Esse beat eu gosto muito que me faz lembrar na terça-feira tarde Beat terça-feira tarde eu tava só com Rio Card pra poder ir batalhar na glória Mó história aí, do nada saí de Cepediba, fui até o ponto Peguei a passagem, paguei, mas pedi desconto O motorista olhou pra mim e falou, não, entra lá atrás sagaz Me dá dois contos na minha mão Eu falei, já é, vou lá ficar tranquilo no fundo E assim começava o dia do vagabundo Eu fui até Santa Cruz pra poder dar um calote no trem Tá tranquilão, parceiro, seguindo além Aí fui passando, pulei o muro, se pá, gastando a minha onda Desapareço escuro que nem o Diego Dama Que foda-se a fama, gasto a minha onda com o Goku Vegeta E mano do Geek Dama Eu tô com mão, pode mais sinistro Nas costas do Cristo, tacando um sharpico Preto fosco no muro de chapisco Pra poder fazer isso aqui melhor MC Xamãs é boa pra gastar assim A garganta tem um nó Desculpa a voz nasal que eu tô meio resfriado Mas sempre eu faço free E sempre eu passo o meu recado Pra você poder entender o que que eu digo Tranquilão Salve pro mano Guerra e o mano Rodrigo Salve o Pablo E hablo erpanhol Lembra que te pá, tranquilão Eu vou gastar Tem um anzol Tem um peixe Como disse E a música do rap Tem uns cara que faz som Tem uns cara que se afunda na napa Tem uns cara que trabalha Diretamente da zona oeste Pra ser o piloto de teste Já viram também Dia de caça Também viram Reza sincero Eu faço isso Estar ali até em outra atmosfera Pode ser Até em parte Em Plutão Eu posso ficar putão Porque eu não entendo Platão Mas eu vou pegar um pratão de comida Gastando a onda pra voltar e visitar Minha mãe Ela é receptiva Fazendo free com poesia aleatória Minha história Eu lembrei que eu tava falando da glória Eu fui pra glória campeão no dia Sem perder a linha Afinal foi com madruguinha Depois eu fui andando até Botafogo Aí eu batalho e puxo o pino da granada Às vezes explodo E mato todo mundo Que tá ao meu redor É isso mano Eu vou representando o rap Uma coisa só O som Várias coisas Num ponto de vista É o MC Xamã Freestyle Com a lírica terrorista Pô E aí